achou eu tô aqui gente no youtube olha só o meu canal quer saber o que tem pra vocês olha só para sua cozinha que linda textinha de pão você quer mais uma coisa ó para você colocar suas colheres de pau e enfeitar a sua cozinha fica linda na decoração não fica não você quer enfeitar o quartinho do bebê que tal essa almofadinha aqui ó e tem muito mais lindas iguais a essa não você quer alguma coisa para organizar seu armário então vamos aqui ó seus brincos echarcos e seus lenços não você quer organizar a sua sala para ficar linda então você pode fazer essa linda almofada ensino passo a passo gente além dessa roupada tem muitas outras coisas para você aprender aqui no ateliê claudia velas quer conhecer então clica nos meus vídeos aí embaixo e venha fazer parte da minha turma tô te esperando vem